Olá pessoal, hoje nós vamos fazer flor de jornal. Vou cortar aqui uma tirinha estreitinha. Então, aqui está a tira de jornal. Agora é só ir enrolando, colocando cola. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora vamos fazer outro modelo de flor de jornal. Vou tirar aqui um pedaço. Quatro dedos de jornal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou cortar aqui. Vou separar aqui para ficar fácil de cortar. Dobro ao meio. Dobro ao meio. Dobro ao meio de novo. Dobro tipo triângulo. E corta assim. Vou cortar do lado mais baixo para o mais alto. Dobro ao meio. Dobro ao meio. Dobro ao meio de novo. 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 Essa eu vou colocar no palitinho. Essa primeira eu vou colocar assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Esse aqui é papel color 7 Eu vou dividir aqui em 3 E despedaço aqui em 3 Vai ficar esse tamanho aqui, ó De largura Essa aqui Agora eu vou dobrar aqui ao meio E vou recortar a folha Então, são 3 folhas Música 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 Então está pronta a flor, é isso aí Se você gostou, deixa seu comentário Clique no joinha, se inscreva no nosso canal E até mais Música Música